Olá, Enzo e Valentinas, como estamos? Se por um lado estamos falando do ex-marido dela, Cânia e do Oeste, surtado, hoje falaremos dela, a ex-esposa, que agora abriu a sua casa. Claro que precisamos assistir juntos a esse vídeo e tirar conclusões, porque tem umas coisas estranhas ali, né? Eu achei um vídeo muito sem pena em cabeça, mas só pensei. Os comentários a gente vai ficar sabendo aqui juntos, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de... Tretas, gringas e tutupéu. Que são o arroba Breno Moreiru no Instagram, no TikTok e também no Twitter. Líder de torcida ou TikTok? É o que você vai ficar sabendo se você me seguir em todas essas redes. Aí sim. Pois bem, quero dar play aqui no vídeo, não tenho tempo a perder. Hoje tá bem, bem quente, viu, meus amores? Saiba que em dias quentes é difícil fazer vídeo. Não é porque eu sinto calor, não, é porque a câmera super aquece. Problemas que eu tenho no Brasil, que antes eu não tinha. O vídeo se chama Dentro da Casa de Kika Dasha, cheia de objetos maravilhosos. É um vídeo pra Vogue. Aqui a gente já começa com um baú. Eu duvido que esse baú fica aí. Mas ok, né? Tudo pra tentar vender uma verdade pra nós. Talvez um pouco estranho, mas meu pai... É tão legal, ele trabalhava no MCA. Então, está na sua letra e ele diz... Kimberly, eu cortei o seu cabelo no 11 de abril de 1988. Guardar cabelo? Gente, cabelo é uma coisa muito nojenta. Tipo assim, tá na cabeça, eu não acho nojento. Mas em qualquer outro lugar, no ralo, na mão, embolando... Nossa, eu odeio achar fio de cabelo. Tipo, em qualquer lugar. Nossa, tá topfobias na minha cabeça. Só de ver esse cabelo aqui no saco, o cabelo fora da cabeça é uma coisa morta. Já parou pra pensar nisso? Eu fico com isso na cabeça. Outra coisa que eu quero que você repare é que... Eu tentei me vestir parecido com a minha irmã. O que cada acha? Nossa, e ela tá guardando esse cabelo por 24 anos... 32 anos? Não. Tempo. 32 anos? 34 anos? E aí está meu cabelo. Eu achei que estava faltando, assim... Um tour mais decente. Ah, Kika já fez um tour? Já, mas eu acho que não mostrava muita coisa, não. É que dá pra ver nessa fachada que o jardim é de milhões. E aí tem uns arbustos. A casa toda cheia de curva no jardim. Gostei. Nossa, essa parte aqui que tem as janelas. Achei muito chique. Que não tem nem moldura, nem nada. Uma casa minimalista. Apenas tons neutros. Gostei, Kika. Aí tem aqui umas argilas. Argila não. Cerâmicas. Eu acho tão chique quem tem estante vazia. Tipo, uma estante com uma decoração só ou essencial. Eu tô, desde que eu mudei pra cá, tentando deixar a minha estante ok. Mas eu já acumulei tanto... Não é que eu acumulei. Tipo, são coisas que eu sempre uso. Geralmente tem uns bonecos, umas coisas de colecionar, assim. E aí eu nunca sei onde colocar e tá lá tudo amontoado. E aí quando eu vejo a da Kika toda organizadinha, assim. Claro, né? A casa dela é um estádio de futebol. O tamanho. Então não tem problema em acomodar as coisas. Aí depois tem o piano. Ai, esse sofá é maravilhoso. Nossa, a Kika tá belíssima. O blur na cara dela com menos solto, né? Meus amores. Kim Kardashian West. Empreendedora. Você é blogueira. Você é personalidade da internet. Atriz de reality show. Você não é empreendedora. Mas eu tô entendendo, né? A Kika saiu na capa da Vogue. Aí, sempre que tem uma matéria na Vogue. Tem alguma coisa assim no canal. Pra linkar as duas coisas ali. E trabalhar, né? Na imagem dela. Estamos aqui na minha casa. Mais uma vez. Algumas coisas foram atualizadas. Ai, ela mudou algumas coisas. Eu. Pra tudo na minha cabeça. Às vezes eu tô desanimada, assim. Aí eu fingo que eu sou a Kim. E aí eu falo. Hi, guys. E aí eu já fico bem. Porque eu amo quando ela começa as histórias assim. Hi, guys. Só que aí nesse ela começou. Hi, Vogue. Mas tudo bem. I've like filled it up with some amazing art. Ai, colocou arte. Arte não é muita coisa de rico? Eu acho que esse vídeo vai ser uma coisa assim. Kim mostrando como os pobres nunca vão ser como ela. Kim, uma casa cheia de objetos que os pobres nunca chegaram perto. Kim, apenas esbanjando, ostentando sua casa e sua riqueza. Pra nós pobres. Será que ela tira foto com pobres? Uma amiga minha me enviou um beijo, Débora. Ela me enviou umas fotos da Kim e do Kanye andando pelo Brasil. E aí eu lembrei que Justin Bieber já veio pra cá. Entrou em confusão. Eu vi também que a Rihanna veio pra cá. A Lady Gaga que nem veio, né? Brasil, I'm devastated. Será que compensa fazer? Famosos pelo Brasil? Comenta aí, aí a gente vê. All my favorite things, I can't wait to show you. Só as coisas favoritas da Kika. E aí tem... A Arte da Norte, North's Art. SW? Quem é SW? St. West? Nossa, se for do santo... Caramba! Eu amei o pirulito. Tem até um reflexo. Amei as cores. Um tie-dye meio ali no fundo. O da Norte, gente, tá muito bonito. Sério mesmo. É uma coroa de flores. Olha o detalhe. E a Norte tem oito anos. Um carrão. Uma cesta de basquete. Ah, e o baú. Nossa, eu acho essa poltrona da Kika linda. Tem o baú, né? Me cortei eu mesmo aqui. É uma maquete da casa dela? Nossa, eu acho muito chique a coisa do Rico de ter livro de mesa de centro. Eu gosto muito da casa da Kika, viu? É neutra demais. É. Mas assim, uma pessoa que vive com tantos estímulos, talvez eu deveria fazer isso na minha casa também. Mas não dou conta. Eu amo cor. Inclusive, o torno do meu apartamento tá chegando, viu? Depois de eu gravar esse vídeo aqui, eu já vou passar o aspirador na casa e estar gravando esse também. Tu, tu, pau. Esse baú não fica aí, gente. Eu duvido e adoro que esse baú fica aí. Nossa, e cheio das tranqueiras em veloco. Vamos ver. Ah, Objects of Afection. Objetos com afeto. Nossa, esse vestido da Minnie. A turma do Mickey dos anos 90 é bem superior da turma do Mickey atual, né? O desenho mudou muito. Eu gostava do desenho antes. Sim, sou conservador da Disney. Vai tancar? We're in. Nossa. Esse close aqui da cozinha. A cada um segundo eu vou parar, né? Calma. Não é bem assim. Mas essa visão aqui da cozinha, eu acho bafo, viu? Eu amo o tom dessa madeira. Eu amo a mesa redonda. Tudo tem curva. Tudo é geométrico. Ou é quadrado, ou tem curva. Minha família é uma cozinha. E tudo na minha casa é muito mínima. É muito bonito a casa da Kika. Só uma mesa assim. As cadeiras tudo na parede. Ninguém deve usar. Ah, mas na hora que junta... Ah, pega lá a sua cadeira, fulano. Ou alguém pega pra ela. Ela é o suficiente, né? Pra mandar as pessoas fazerem isso. Eu acho que há muito caos no mundo. Quando eu venho de casa, eu quero ser muito quieto. Viu o que eu falei? Tem muitos caos em volta das Kims. Porque sim, eu sei usar o plural corretamente. E aí ela fala que precisa de uma casa no mood. Caladinha. No silencioso. E eu quero que tudo se sinta calma. Eu acho isso muito cafona, tá? Quando coloca frase. Especialmente nessa letra. Tá tentando fazer uma coisa muito pessoal com essa caligrafia. Kika também tá num locão, né? Quando mostrar de corpo inteiro, a gente comenta. Guarda as crianças cheias de tranqueira. Quartos. Nossa, é sério que eu precisava colocar. É difícil acreditar que numa casa que tem quatro crianças. Norte, Santos, Salmo, Chicago. Não tem uma meia. Uma pecinha de Lego. Nada. Nem um rabisco na parede. Que os meninos comportados, viu? Não é igual os meninos da Courtney, né? Mas enfim. Essa sala, eu acho muito bonita. Se eu for pensar, eu não sei se é porque tá vazia demais. Ou os móveis que são grandes demais. Mas não é uma coisa muito grande, não. Mas é aqui que ela faz a árvore de Natal, né? Deixa montada. Porque o moço vai lá tocar piano. Piano não deve ser uma coisa que você deve ficar arrastando pra muitos lugares. Mas esse sofá, um já é bonito. E caro. Você imagina ter dois? Eu vi uma loja aqui no Brasil que faz um sofá tipo esse. 20 mil? 20 mil? Nossa, quantos fusquinhas dá pra comprar com 20 mil? Aí eu vi um fusquinha tão bonitinho esses dias. Tava com uma maletinha. Tipo a maleta da Kika. Na parte de trás, sabe? Estou muito voado hoje. Aí o primeiro objeto com afeto de Kika. O primeiro objeto da minha afetão é a minha filha, Norte. O primeiro quadro. O quadro da Coroa de Flores da Norte. Eu achei lindo mesmo. Esse deu o que falar na internet, né? Ela fez isso com seis anos de idade, gente. Ai, o cachorro. Aqui que tá gripada. Deixa eu ver. Ela gosta de pintar. Tá gripada. Gente, eu vi um meme sobre isso. Peraí que eu vou ler aqui pra você. Qualquer um cuidando de uma criança em um filme de terror. E aí tem aqui um segurando. E assim, gente. Uma menina que faz coisas tão coloridas, tão bonitinhas. Fez isso. Fez a cabeçona da Stormi. Com uma língua de chicote. Um olho sem nada. Branco. Uma lágrima de euforia. Ao que parece, dois dentões. Deixa essa menina usar o Tik Tok, Kanye. Olha o que ela tá fazendo com desenhos. E detalhe, gente. Ela rabiscana isso tudo. Imagina a Norte em transe assim, ó. Ela é filha do Kanye West mesmo. Ela é filha do Kanye West mesmo. Ela é filha do West. Uai, Kanye. Chama ela pra fazer o Donda, cara. Chama ela pra fazer o cenário do Donda. E ainda tem um ferimento aqui. Meu Deus. A mudança rápida de humor na arte da Norte. A gente tem que lembrar que a gata é geminiana, né? Como o pai dela. Vamos combinar que a Norte é a mini Kanye sim. A Kanyezinha sim. Mas deve ter dado um trabalho. A gata é muito prodígio. Oito anos de idade. E ainda estou assustada com o tamanho. A cepa do anel que a Kika tá usando. Ah. Tudo isso. Resultado do Covid. Que ela teve que ficar em casa, isolada. E é isso que ela fez no quarto dela. O quarto grunge. Ela fez com carvão. Carvão é uma coisa muito de desenhista. Mas o que me impressiona é a Kika falar assim. Mas talvez seja só o humor emo que ela tava no momento. Kika. Paga um psicólogo pra sua filha, viu? Porque a gente sabe do histórico na família. A gente sabe que feed rico é cheio de problema, né? É igual cachorro de raça. É cheio de problema. Mete um cachorro caramelo ali. Não dá nada. Eu acho prudente. Botar ali um acompanhamento, sabe? Só pra entender o que que se passa na cabeça da Norte. Será que um Covid faria um terror na cabeça da criança suficiente pra ela fazer um desenho desse? Eu não sei não. Basicamente, tem muitas personalidades aqui nesses desenhos. Esse é o papel da arte, né? Representar o nosso sentimento. Tudo que vem de dentro pra fora. E às vezes até também como o entorno vem pra dentro da gente. Arte. Nossa. Essa parte dos corredores da casa da Kika, eu acho maravilhosa. Amo quando a Kika vem com o tranção. Eu já quero falar da roupa dela. Por quê? É uma saione. Eu achei que era um vestido. É um vestido, né? Que é junto a parte de trás e a parte da frente. Tem uma coisa que eu amo em inglês. Que é quando a pessoa, assim... Você fala... Ai, a pessoa é muito calma. Kika tá numa vibe calm and collected. Que é tipo assim... Tô aqui na minha, ó. Todos os meus pedaços aqui juntinha. Tô calma, plena. A voz da Kika é muito boa de escutar. Ela participou de um podcast e eu tava viajando na voz dela. É uma voz muito calma. A casa é muito calma. E aí eu fico pensando que a Kika tá nesse novo branding pessoal. Tipo, ela tá tentando mudar a marca dela. Uma mulher é podre de rica. Mas que também é muito calma. Aprecia a arte. Cuida das crianças. Estuda. E se tá se vestindo muito bem. Graças a Deus. Não tá com aqueles panos da Balenciaga que cobre até a ponta do dedo. E o rabão da gata. Quem tem coragem de falar que a Kika tirou a bunda? Será que é confortável pra sentar? Essa raba é desse tamanho? Outro sofá. Ah, é a sala de estar pra chegar no quarto dela. É muito confortável. É um lugar onde eu amo só se sentar e ter tia. Nossa, é branco demais. Tá me dando um pouco de pânico. Esse quadro cortado tá me dando pânico. Letras para meus filhos. Ah, e ela escreve cartas para os filhos. And I make the most epic baby books for them. So I'm gonna show you guys. Kika Scrapbook. Anyone knows me. They know that I love. Esse é o segundo objeto. Baby books. Lê-vos das crianças. To Scrapbook. So that my kids can have the most amazing memories. Nossa, a Kika tá da mesma cor de tudo. Só a pele dela e o cabelo que não tá. Vamos ver os scrapbook da Kika. Esse é o Norris, mas eu tenho eles para cada criança. Eu tenho todos os seus pequenos hospitais. Detais. Eu escrevi, sabe, a história da mãe e da mãe. A primeira vogue, sim. Ai, gente. Tem que ser muito Dorte do Oeste, né? Coloquei no livrinho dela. Primeira vez que ela apareceu na vlog. Todo mundo que visitou. Todo mundo que visitou. Que legal. O que eu comi toda a doença. A dieta de milhões. Nós fomos para a Arizona durante o tempo de Super Bowl. Nós fomos para o zoo Santa Barbara. Eu realmente queria arquivar. Ah, sim. O talento de scrapbook da Kika não tá lá essas coisas, não, né? A folha já veio decorada. Eu tenho quase certeza disso. A Kika não mete galas. Segurando a Norte. Elia Penélope, de gambazinhas. Eu tenho essas memórias. Nossa, é as páginas em branco, né, Kika? Eu imagino o das outras crianças. Kika deve ter escrito, senão nada. Ai, meu Deus. Ela tirou o print do Instagram. Ai, o anúncio do nascimento. Chá de bebê. Ai, acho que é a aguinha. Nossa, gente. Escreveu uma carta e acabou, né? Porque a folha em branco... Ai, por aqui, por aqui. Pra combinar com a casa, né, Kika? Entendi o conceito. Ah, entendi. E agora? Ai, quero. Acho que minha mãe não tem um livro desse pra mim. Você tem? Me conta aí. Que eu achei fofo. Achei fofo. Inclusive, o que você vai fazer? Deixar um like? Se inscrever? E mandar para outros fifis que também queiram conhecer tal canal. Tá bom? Ai, nossa. A mente da Mama Cris é de milhões. Imagina você ganhar isso da sua própria mãe. Um baú da sua infância. Eu vou fazer isso para os meus filhos. Ai, gente. Eu amei. E esse é o terceiro objeto. O baú da infância. Será que os filhos do Silvio Santos tiveram? Ah, o cartão de aniversário. O bisavô de Kika. No bem longe. Mas fofinho. Nossa, a Mama Cris está lentosíssima, né? Fez até um crochê. Aqui está o Minimau. Vou encontrar o Minimau. Porque o Minimau era tudo. Oh. Minimau me salvou o meu costume favorito. Eu estou com o quadro. Eu pudei esse quando eu era quatro anos. E eu estava me preocupada com o Minimau. 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 Gente, a Chicago purinha. Eu estou aqui toda a dia. Mas eu acho que precisamos continuar. Para algumas coisas que eu realmente amo. Eu quero levar vocês para fora. não mostrou nada aqui que tá séria nem nem um sorriso direito só um a cara dela tá muito blanzada cabelo chadíssimo Nossa olha que bonito esse close a essa roupa dela é bonita assim nem coisa de rico tá usando uma roupa dessa mas o tecido é bonito é brilhante então a lareira ai do lado de fora Nossa mas esses vidros será que o vidro é curvo é só o arco não vidro é curvo nossa chiquei so now we're in my backyard it's literally the most amazing place for the kids to really hang out a gente sou doido com quintal Nossa meu sonho tem um quintal em casa E aí tem uma quadra de basquete é muito coisa de rico né não é a típica quadra de basquete que você vai ver tá diferente eu sou muito rica eu tenho dinheiro para gastar do jeito que eu não é preto não é creme mas onde que tá a piscina é muito dinheiro né querer fazer uma casa toda combinando tudo é preto na academia na quadra de basquete onde que tá a piscina que vocês jogam basquete vou acreditar a gente como é bom se exercitar na minha casa você é mentirosa aqui cara aqui que eu realmente queria mostrar vocês é uma coisa meio deserta né middle é pradaria campo deixa eu ver o que que é middle um prado tá uma campina um campo é isso mesmo muito mentirosa aqui cara você manda as babá safada a é um crop editar não é um vestido não e eles podem ver tipo como eles podem cultivar e comer por um lado eu entendo assim o esforço de fazer esse vídeo e parecer muito pé no chão uma vida simples porque o cara incendiou né o parquinho do que eu sei não tá errada não mas tá forçado eu não sei o que você não vai levar isso da sua casa quando ser mudada aí não não é igual a lerda da kendall que falou que a parte favorita do corpo dela é a altura vou deixar aqui para você ver todos os momentos pique-me de kendall jenner aí brilho o que pique-me expliquei lá tá pode assistir eu não entrego trabalho pela metade não eu tô achando esse vídeo bem superficial no sentido assim de não mostrar as coisas a fundo não atirou um estranho ali nem revirar o baú se você tava olha isso aqui minha coleção de kenderov oi isso aqui minha mãe que me deu olha aqui meu primeiro sapatinho ó chanela meio morto sei lá pressão baixa a será que ela recebeu a visita da sensual eu sempre fui uma garota dos carros eu amo carros eu sou uma mulher trabalhadora eu preciso sair a gente até o carro é neutro cinza tá não é prata cinza na casa é cinza quente seus carros são cinza frio eu estudei design aqui eu sei diferenciar cinzas tá seu vestido cinza quente 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 é quando ele é amarelado frio é quando ele é azulado o cinza tá um prata fosco agora é cinza tá galera não é prata coisas de rico coloquei aqui meus três favoritos disse a minha mãe mas eu acho que tem mais uma lamborghini a gente nem tem a marca da lamborghini não o carro já é cara ela ainda personalizou saber que eles têm pessoas pobres no mundo que quiser mandar um pics para nós my rolls royce is great also it's a ghost nosso rojo 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 é bonito rolls royce rolls royce é bonito é estátua é cinza é um fantasma and then my favorite baby ever 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 is the may back sedan may back sedan i love everything about it i love everything about it and i love painting like the emblem gray if i were to pick one that's my baby thank you guys so much for coming in okay home to check out some of my favorite things they're my objects of affection but now i've got to go to work o beijo daqui eu tenho considerações calma que o vídeo não acabou primeiro ela deslocou o povo da filmagem do roteiro da iluminação sim tudo isso para captar essas imagens para 17 minutos de vídeo ok amanhã tem dinheiro né quem tem dinheiro assim vive uma vida ocupada deve ser quatro menino um drama ali acontecendo mas gente ela não abriu nenhuma porta do carro ela não fez nenhum tour decente pela casa dela ela mostrou seis objetos sendo que um deles era um campinho com as árvores isso não é objeto quica ah não eu tô achando as kardashas meio preguiçosa ultimamente viu eu não sei se elas estão aguardando por reality que isso é uma coisa totalmente diferente a gente viu que não é não vai ser a única coisa diferente é que vai ser no streaming tá no stars play aqui no brasil ok que você dá seu jeito viu sei que viveu uma vida pública essas coisas tem que mostrar pra gente dá o pobre um pouco do entretenimento né já que conseguir conquistar essas coisas não tá muito no nosso alcance aí eu achei esse vídeo muito excelente sério mesmo o cabelo lá que ela mostrou no início nem mostrou durante eu acho que devia ter uns 15 objetos esse vídeo aqui do momento que eu tô assistindo tem 7 milhões de visualizações não tem que ver os comentários aí eu amo a estética da casa dela ela é uma mãe tão boa você pode ver como ela fala das crianças é como se elas fossem o mundo inteiro dela a meia vai bem muito calma mas também é bonito único o jeito que ela conserva as memórias das crianças dela é incrível eu vou fazer a mesma coisa quando eu tiver filhos nossa nenhum reitinho é aqui que a reescrever da narrativa dela você gostou desse vídeo eu não gostei achei bem morno ó numa escala de da kika meio para esse vídeo quero saber o que que você pensou qual seria um objeto de afeto que você tem na sua casa é uma nota de 200 eu nunca vi não sei mas quero saber de você o meu objeto de afeto um ar-condicionado mas acho que o meu objeto de afeto assim é o tênis que eu tinha quando criança gosto muito muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo neném